From Man Speaking Sim, uma de calabresa, por favor No débito Sim, muito obrigado Claudio, quando chegar a pizza, tu pega Sim, senhor E fala galera desfoxys, hoje é um vídeo de desfoxy E eu vou te perguntar uma coisa Por acaso você viu o Round 6? Se você não viu, você com certeza já ouviu falar Essa série ficou famosa no mundo inteiro por algum motivo que eu desconheço Talvez porque ela é boa, talvez porque eu não consegui achar outro motivo Enfim, deixa um like e se inscreve se não for inscrito Porque hoje a gente vai falar se o Round 6, ou o Squid Game, é tão bom assim quanto falam Se você não conhece o Round 6, o que eu acho bem difícil Eu vou fazer um resumo muito resumido aqui pra vocês A série conta como um montão de gente que tem um montão de dívida Entram pra uma competição Onde os jogos são brincadeiras de crianças Como o cabo de guerra Batatinha frita 1, 2, 3 Que é uma brincadeira lá, sei lá da onde E várias outras E se você perdeu E se você perder num desses jogos, você é morto Ok, uma série onde você é morto quando perde num jogo pode até ser clichê E eu não vou mentir, é clichê pra caramba Só que tem uma coisa nessa série que faz todo mundo que vê gostar dela Que não são só os jogos, mas sim os personagens A série começa mostrando a história do Guihan Um cara que tá endividado e entra na competição pra assinar suas dívidas, né? Mas depois que todo mundo vê que as pessoas morrem quando perdem Todo mundo volta pra sair E depois que todo mundo sai Vai mostrando a história de vários personagens que acompanharam o Guihan no primeiro jogo Como o Ali, a Saibyokan O Deksu, o Sangwoo E sim, todo mundo tem esses nomes estranhos Por causa que todo mundo vem da Coreia do Sul Então vai se acostumando Enfim, depois de ver essa história deles A gente fica mais apegado a eles E quando eles voltam pro jogo Ele já tem um grupinho formado No grupo tem o Velho, tem o Guihan Tem o Ali, tem o Sangwoo E a Saibyokan E diversas vezes eles ficam falando sobre sair do jogo juntos Só que os soldados deixaram bem claro Que só um ia sair com dinheiro de lá Então você já começa a série Sabendo que todo mundo que você tá vendo ali Vai morrer E só vai sair um vivo de lá E depois você consegue ver a intimidade crescendo entre os personagens Tipo, teve uma hora que o Guihan falou Que eles pareciam amigos num acampamento do exército E você vê eles agindo como amigos E agindo como se eles não tivessem uma competição de vida ou morte E quando começam os jogos Você não torce só pra um Mas sim pra todo mundo Mas todo mundo consegue arranjar uma estratégia E sobreviver a todos os jogos Menos da Borling It Good Cara, no episódio Gambu A cada minuto que se passava daquele jogo Parecia que uma faca tava sendo enfiada em mim Nesse episódio tem um jogo Onde eles tem formado a dupla no início do episódio Sem saber o que eles iam jogar E todo mundo pega o cara que tem mais intimidade né Tipo, o Guihan pegou o velho Que eles são bem amigos O Ali ficou com o Sangu Que também são bem amigos Um cara fez até dupla com a esposa que tava com ele E depois que eles formaram as duplas e entraram no jogo É revelado que eles tem que jogar contra a própria dupla E quem perder morre Lá você já poderia ter certeza Que uma pessoa de cada dupla Ia morrer E ver os personagens que eram amigos Estarem numa batalha um contra os outros Pra ver quem sobrevive Faz com que aquele episódio seja tão trágico assim E com o velhinho se sacrificando pelo Guihan Com o Ali sendo enganado pelo Sangu E essa Biocan perdendo aquela nova amiga Que ela tinha feito Tudo isso vindo de uma vez só Deixa as coisas bem piores Além de tudo isso Ainda tem o fato Do Sangu ter enganado o Ali pra sobreviver E do Guihan não tendo ideia disso Enfim, saindo um pouquinho dos personagens Indo pros jogos Não tem muita coisa pra falar sobre eles Mas uma coisa que me surpreende É que os jogos Eles dão uma atenção incrível Tipo, de uma hora pra outra Um personagem que tava vivo Poderia estar morto no outro segundo, sabe? Por causa que o jogo pode virar muito rápido Como o dos biscoitos Pode estar tudo bem Você pode estar terminando seu biscoito Só que daí você quebra ele E bye bye amigo Você já era Também tem o da batatinha do estresse Que um movimento errado Você pode morrer Isso aí também serve pro cabo de guerra E a ponte de vida A bolinha de gude é meio diferente Por causa que os caras Poderiam inventar as próprias regras Então eles poderiam virar o jogo Ou ir de pouquinho em pouquinho Até ganhar Bom, mas todos os fatores que eu falei Deixam os jogos bem mais tensos Mas enfim, esse foi o vídeo Squid Game é bem legal Dá uma olhada que tu vai gostar Bom, se você gostou do vídeo Também dá um like Se inscreve E é isso galera Não tem mais nada pra falar Então é isso E falou Tchau 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 Tchau, tchau.